Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Papai Produção. Hoje no Produção Desenha, eu vou ensinar vocês a fazer um robozinho bem simpático, que nem esse aqui. Eu vou fazer devagar, mas se você precisar de mais tempo, é só clicar nessas barrinhas da tela, terminar o que está fazendo e depois clicar de novo no Play, para voltar e me acompanhar no desenho. Então vamos começar? Chama o papai e a mamãe, pede uma folha em branco para eles, um lápis ou uma caneta e não se esquece que no final a gente vai pintar. Corre lá, dá aquele pause que eu estou esperando vocês, hein? Então, para começar o nosso robozinho, você vai desenhar o corpinho dele. O corpinho dele é assim, é um meio círculo e depois você faz uma retinha aqui. E esse é o corpinho dele. Agora, a gente vai fazer uma cabeça quadrada. Eu acho que ela tem que ser mais ou menos no mesmo sentido aqui do corpo. E não pode ser muito maior do que o corpo, né? Ela tem que vir aqui e não juntar ela no pescocinho, tá? Ó, está vendo que eu fiz uma retinha um pouquinho para dentro? Daí aqui para dentro também um pouquinho. Vamos lá. Aí fazemos um quadrado. Legal. O pescocinho dele aqui, você pode juntar agora essas duas partes. Uma orelhinha. É, a robô tem que ter orelha também, né? Como é que eles vão escutar? Agora a gente vai fazer... O que a gente pode chamar? Um mundo aqui do ladinho, né? Só uma bolinha aqui, ó. Bem facinho, né? Outra bolinha aqui também. E já dá para a gente fazer uma perninha também. O que você acha? Uma perninha bem fininha. Outra perninha bem fininha aqui, ó. Agora, vamos fazer olhinhos nele. Que tal? Ele vai ter olhos bem legais, bem retos. Parece um ombro. E vamos terminar fazendo os pezinhos quadradões aqui. Parece que ele tem uma plataforma. E outro quadrado aqui também. E agora, os bracinhos. Ele vai ter braços bem longos. Você pode fazer só uma retinha assim. Eu vou fazer duas, que eu acho que fica mais legal. Mas a mãozinha dele, eu vou fazer só assim mesmo. Vê se vai ser as pincinhas dele. Bacana? Vamos lá, fazer o outro lado aqui. Legal, tá ficando, né? Agora você pode inventar alguma coisinha para ele, né? Tipo, ele tem que ser simpático, né? Vamos fazer uma boquinha bacana, né? Ele vai ser bem simpático, sim. Vamos fazer o quê? Um círculo aqui, só para ele ter alguma coisa no corpo dele, né? Eu errei o círculo. Você pode inventar. Faz alguma coisa assim. Pode fazer uns quadradinhos aqui, ó. E nosso robôzinho está lá. Que tal a gente pintar isso aqui e fazer o olhinho dele aqui dentro, hein? Olha que bacana que ele vai ficar. Tá vendo o que eu fiz? Agora eu vou pintar de preto aqui, ó. E olha que ele vai ficar legal aqui. O olhinho dele ficou bem, ó. Legal também, né? O que ele pode ter mais para ficar bem bacana? Uma anteninha, o que você acha? Uma anteninha. Legal, né, gente? É um robôzinho fácil de fazer. Você pode tentar de vários jeitos. Você pode deixar um corpo em V, um corpo quadradinho. É bem fácil, quer ver? Vamos fazer um outro rapidinho aqui, ó. Vamos fazer um aqui rapidinho. Um corpo retinho, ó. Daí eu faço aqui. Temos um omblinho pequenininho aqui. As mãozinhas. Vamos fazer uma mãozinha diferente aqui. Vamos fazer aqui também. Temos o nosso pescacinho de novo. E uma cabeça um pouquinho menor. Viu que legal? Também dá para fazer, ó. Aí você faz alguma coisinha aqui no meio. Alguns botõezinhos, né? Do mesmo jeito, você também pode fazer algum... Tipo o PJ Robô. Lembra do PJ Robô? Ele tem um cone assim, né? Dá para fazer também, ó. Você faz aqui, os olhinhos dele. Daí faz a boquinha. Faz o omblinho. E os bracinhos. Ele não é assim? Ele voa também, né? Bem fácil fazer um robozinho, né gente? E que tal agora a gente pintar esse robozinho? Legal, né? Pega suas lápis de cor. E se estiver gostando, dá aquele like que é muito importante para a gente, hein? Eu vou usar uma coisa bem bacana aqui. Que é uma tinta que ela é com glitter. É muito legal essa tinta aqui. Vamos ver se vai ficar bacana o nosso robô. Eu vou pintar só um, senão o vídeo fica muito longo. E o problema é que essa tinta aqui, ela passa por cima. Então você tem que tomar um cuidado de não passar ela em cima do desenho. Senão vai apagar o desenho. E ela demora um pouquinho para secar também. Mas olha que bacana que fica. É legal, né? Está vendo? Está bem brilhante. Então vamos lá. Será que eu faço todo ele? Tem que fazer. O meu robô é metálico. Tem que ser ele assim todinho. E aí, o que acharam do nosso robôzinho? Eu vou dar uma incrementada com esse vermelho na barriga dele. Olha que legal. Bacana, né? Aqui também, os vermelhinhos. E essa canetinha de glitter, ela é bem legal. Sempre que você for com seu papai, sua mamãe, numa papelaria, pede para eles verem se tem alguma novidade. É bem legal essas canetas assim. E você sempre pode desenhar umas coisinhas bem legais que eles vão adorar. Eu garanto. Vamos fazer o olhinho amarelo. Está aí. Esse é o nosso robôzinho metálico. E, se vocês quiserem, tem outros modelos para fazer em casa também. Esse foi o nosso videozinho de hoje, pessoal. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. É muito importante para a gente aqui no canal, tá? E, se quiseram acompanhar novos vídeos de desenho ou da Manu e Pipê, se inscreve no canal e ativa o sininho. Beijo grande, pessoal! E, sejam bem-vindos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!